Acho que está cada vez mais claro que o que saiu das urnas hoje, desse bolsonarismo, na prática ele enterra uma direita moderada no país. O Lula, com 76 anos, é uma ilha cercada num oceano de extrema direita, de direitos de conservadorismo. A campanha do Bolsonaro conseguiu fortalecer o antilulismo ou o antipetismo. Isso está muito claro. Está aí o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, que as pesquisas não estavam captando. As pesquisas não captaram esse movimento do presidente Jair Bolsonaro. E eles falavam que se fosse para o segundo turno, eles iriam lhe com 10 pontos de diferença, no máximo 8 pontos de diferença. Não foi assim, foram 5 pontos de diferença, com uma onda de direita tomando conta do país. Eles têm que buscar votos novos, porque aparentemente são bem consolidados. O do Lula nem se fale, porque ele está com esses 48% desde o começo. E agora Bolsonaro conseguiu chegar a 43%, mas ele tem que ganhar, ele tem que fazer mais votos. É uma força muito grande de uma visão conservadora no Brasil. E é preciso um trabalho também muito grande no sentido de dialogar, de explicar, de tentar avançar por outros caminhos. Muito rápido, muito rápida apuração, funcionou tudo perfeitamente. A justiça eleitoral, portanto, está de parabéns. O presidente Bolsonaro teve uma votação muito mais expressiva, como disse o camarote, até do que a sua campanha imaginava. Confirmou-se o melhor cenário para ele. Porém, ele teve um percentual de votos menor do que teve no primeiro turno de 2018.